O programa Mais Médicos, lançado em julho de 2013, prevê uma série de ações para melhorar o atendimento no SUS, como, por exemplo, enviar médicos para as periferias das grandes cidades e para áreas remotas, principalmente na região norte do país. Quem vai conversar com a gente sobre o programa e sobre outras ações na área é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Olá, ministro Alexandre Padilha, obrigado pela participação. Muito obrigado, é um prazer poder conversar com vocês. Ministro, quantos médicos já foram enviados para as cidades que solicitaram profissionais pelo programa Mais Médicos? Nós já temos mais de 6 mil médicos atuando sob supervisão em vários municípios brasileiros, na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Os primeiros meses do programa, da chegada desses profissionais, chegando já em cidades e bairros periféricos, que tinham muita dificuldade de fixar um profissional médico, e até o final de março, abril, a nossa previsão é chegar a 13 mil médicos em todos os municípios que pediram. Esses médicos, antes de começar o atendimento, eles passam por um treinamento. Qual é o ponto principal desse treinamento, ministro? Eles passam por uma avaliação feita pelas universidades brasileiras, que é exatamente checar se esses profissionais médicos têm boa capacidade de se comunicar com a nossa população, falar português, comunicar no português, e se tem conhecimento em relação aos conhecimentos de atenção básica que nós falamos aqui, e que será o papel deles na unidade básica de saúde. Todos os médicos que participam do programa são médicos e já atuam nos países de origem. Essa é uma exigência do programa. O médico já tem que ter um histórico de atuação no país de origem, exatamente para garantirmos a qualidade do médico que vem atuar no nosso país. E a grande maioria deles são médicos extremamente experientes, que já atuaram em áreas vulneráveis, de difícil acesso, com baixa fixação de infraestrutura, exatamente que estão adaptados a essa realidade para cuidar da nossa população. Agora eles recebem informações, por exemplo, sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Além de um período que eles ficam de três semanas dentro de espaços junto com as universidades, eles ficam pelo menos uma semana também na capital do estado onde eles vão atuar. Lá eles conhecem na prática como que funciona o sistema de saúde naquele estado. Para saber qual que é o hospital, para encaminhar um paciente, para saber como funciona o SAMU, como que funciona o centro de especialidades, conhecer um pouco as equipes com quem vão atuar. Exatamente para garantirmos, aliarmos a experiência que eles já têm, de como funciona o SUS no Brasil, para a gente garantir o melhor atendimento à nossa população. Alguns desses médicos já estão atendendo há alguns meses. O Ministério já tem alguma avaliação da população que está sendo atendida por eles sobre o programa, sobre o atendimento? A aprovação é total. Mais de 85% da população brasileira aprova o programa. Onde os médicos estão atuando, eu diria que a aprovação é quase de 100%. São profissionais que, inclusive, vão ajudar a mudar um certo paradigma do atendimento médico no nosso país. Eles reforçam aquilo que tem de mais importante, que é o cuidado humanizado, a preocupação em saber onde aquela pessoa vive, onde ela mora, quais são as condições de vida dela, que é cada vez mais importante para os tipos de doenças que nós vamos ter no Brasil. O Brasil migrou rapidamente para o tipo de doenças crônicas que nós falamos. São doenças que dependem não só, elas não dependem de um agente específico, elas dependem do hábito de vida da pessoa, de como ela vive, de como ela mora, de como ela trabalha, de como ela se alimenta, de como ela acompanha de forma correta o uso de alguns medicamentos. Então, esses médicos que têm a capacidade e a experiência de buscar conhecer a realidade onde a pessoa vive e mora são fundamentais para esse perfil de doenças crônicas que nós temos cada vez mais frequente no nosso país. Ministro, o senhor citou uma meta de expansão para março, abril. Nesse período, a partir desse período, a quantos brasileiros o programa deve chegar? Quantos devem ser alcançados pelo programa? A meta do Mais Médicos é chegarmos até o final de março, abril, a 13 mil médicos atuando na periferia das grandes cidades ou nos municípios do interior. Quando chegarmos nessa meta, serão 46 milhões de brasileiros que não tinham médicos no seu bairro ou na sua cidade que passarão a ter esse atendimento junto com enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde que compõem uma equipe de atendimento básico nas nossas comunidades. E os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, que queiram participar do programa, eles ainda podem fazer isso? Eles ainda têm como se inscrever? Tem sim. Nós estamos num momento de inscrição agora, que termina em dezembro e janeiro. Tem um período importante de inscrição, então nós convidamos muitos médicos brasileiros a se inscreverem, até porque eles têm prioridade. Nós só levamos médicos de outros países ou formados em outros países para aquelas comunidades onde não tivemos número suficiente de médicos para atender. Só preenchem vagas os médicos que vêm de fora, para aquelas vagas não ocupadas por médicos brasileiros. E aí, a partir de março, abril, existe ainda alguma previsão de nova expansão do programa? Nós estamos com essa meta inicial. Quando nós abrimos, no primeiro momento, para os municípios, eles solicitaram ao todo 13 mil médicos. Então nós queremos preencher toda essa meta, que vai até março, final de abril, e lá fazer uma reavaliação do programa, se nós expandimos o número de municípios, se pensamos em um outro perfil de expansão, dos profissionais, ou seja, o Mais Médicos é um programa que já está em implantação, já vem resolvendo o problema da ausência de médicos em vários bairros, em várias cidades do nosso país. Nós vamos ajustando para as novas demandas que surgem e para a mudança do paradigma que está acontecendo. Eu sempre digo que o Mais Médicos, ele ajuda a resgatar a essência do sistema único de saúde, que é priorizar o atendimento humanizado, a atenção básica, conhecer a realidade de vida e de saúde do povo brasileiro. Que mudança isso representa, ministro? Quer dizer, o que muda nesse atendimento na prática? Citar um exemplo. Em Budazates, na região metropolitana de São Paulo, estava conversando duas semanas atrás, o prefeito me contando, a história de uma senhora que levou a sua filha para o atendimento, a filha estava com asma, estava pegando o medicamento, inclusive de graça, já no farmácia popular, que nós colocamos o remédio de graça para asma no farmácia popular. A médica começou o atendimento, perguntando se estava usando de forma correta o medicamento e quando perguntou qual era o número de crises de asma que aquela criança tinha, se espantou com a recorrência, ou seja, o número muito grande de crises, era muito frequente, quase toda semana tinha crise de asma. Então a médica falou o seguinte, eu posso ir na tua casa agora? Chegou para a mãe, a mãe até se assustou, nunca imaginou que uma médica ia do nada falar assim, eu posso ir, já vi, já examinei sua filha aqui, você me contou, posso ir na tua casa agora? Foi lá na casa da mãe para ver como que era a cortina, como que era o tapete, se tinha algum problema no sofá, se tinha algum problema no piso, ou seja, foi identificar o que poderia estar prejudicando a crise de asma. E com isso, junto com a família, fez uma intervenção, resolveram esse problema que tinham dentro da casa e com isso a criança veio controlar as suas crises de asma, ou seja, essa é a mudança no paradigma. Aquilo que vários médicos brasileiros já faziam com muito compromisso, que é um atendimento integral, que busca conhecer a realidade da saúde onde a pessoa vive. Aquilo que eu vivi como experiência própria quando fui montar um núcleo da Universidade de São Paulo, no interior da região amazônica, no interior do Pará, que era levar médicos, estudantes para conhecerem melhor a realidade da saúde do nosso povo e a partir dali cuidar melhor das pessoas. Aquilo nós estamos vendo na prática com os médicos do Mais Médios, mais de 6 mil que já chegaram e com os 13 mil que chegarão. Isso dá um grande impacto na mudança de paradigma na saúde do nosso país. Ministro, além dos médicos que são enviados para as cidades onde eles são mais necessários, existe também no programa uma previsão de uma mudança na formação dos profissionais de saúde. Por que essas mudanças são necessárias? Elas também estão relacionadas a isso que o senhor chama de mudança de paradigma no atendimento? Nós precisamos mudar uma certa mentalidade que ainda existe no SUS, que a saúde só se faz dentro de um hospital de alta complexidade, que a saúde só se faz tendo entre o médico e o paciente uma máquina. Nós precisamos cada vez mais fortalecer no sistema ônico de saúde a ideia dos profissionais de saúde em contato mais permanente com a realidade de vida, de trabalho, de moradia da nossa população. Isso significa também mudar a formação médica. Algumas escolas médicas já se apropriaram disso, já passaram a ter currículos, formas de organização do seu curso mais próximos, oferecem um contato maior com a realidade de saúde da nossa população. Mas isso não acontece em todas as escolas médicas. Então, com a lei do Mais Médicos, isso se transformou em lei. Passa a ser obrigatório ao conjunto das escolas médicas colocar os estudantes, desde o começo, um contato maior, um contato com a atenção básica, com a realidade de saúde da população, com o SAMU. Por exemplo, tem muitos médicos que se formam sem nunca ter tido um estágio sequer dentro do SAMU. E ficaram pelo menos uma semana, 15 dias, um mês, tendo a experiência do que é salvar a vida de pessoas no atendimento móvel, que hoje é decisivo para salvar a vida da nossa população. Ou seja, essas mudanças que passaram a ser lei através da lei do Mais Médicos, foi debatida no Congresso, sancionada pela Presidenta Dilma, tem um período de adaptação das escolas de medicina para provocar esse tipo de mudança. Uma outra mudança decisiva no Mais Médicos é a formação de especialistas. O Brasil precisa de médicos em regiões que não têm médicos, e também todo o país precisa de formar mais especialistas. Nós precisamos de mais médicos que sejam médicos pediatras, médicos especialistas em câncer, médicos geriatras, neurologistas, psiquiatras. Tem um conjunto de especialidades no nosso país e nós precisamos ter mais médicos para essas especialidades. Uma das ações do Mais Médicos é exatamente ampliar o número de oportunidades de formação de especialistas. Só esse ano o Ministério da Saúde autorizou com recursos a abertura de mais de 3 mil novas vagas de formação de especialistas no país. Isso está relacionado à mudança também na residência médica. Exatamente isso. A formação de especialistas é chamada por residência médica, ou seja, um médico faz 6 anos do curso de medicina, depois ele vai escolher uma especialização. Esse momento da especialização é o que ele faz da chamada residência médica, é uma forma dele se especializar. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação que organizam a residência médica. De 2011 para cá, o Ministério da Saúde resolveu colocar recursos próprios para financiar as bolsas de residência médica, ampliando as vagas para aquelas especialidades que nós mais precisamos. Citar um exemplo. Estamos fazendo um grande esforço para criar 80 novos centros de tratamento do câncer no país. Com olhar para a região norte, região nordeste, o interior da região sul, sudeste e centro-oeste. A grande dificuldade, tanto comprar o equipamento, tanto construir o centro, é ter número suficiente de médicos especializados no câncer, radioterapeutas, ter físicos médicos preparados para atuar nessas regiões, em número suficiente. Então, o que o Ministério da Saúde resolveu fazer desde dois meses para cá? Ajudar o MEC, com recursos próprios do Ministério da Saúde, a abrir vagas de residência para essas especialidades que nós mais precisamos. Com o Mais Médicos, isso ficou mais intenso. Ou seja, nós temos agora, com a lei do Mais Médicos, maior possibilidade de expandir rapidamente quais são aquelas especialidades que o Brasil mais precisa. Ministro, o governo tem ampliado a produção nacional de medicamentos. Como é que isso está sendo feito e por que isso é necessário? Essa é uma política do Ministério da Saúde. Usarmos o chamado poder de compra do SUS. O SUS é um dos poucos sistemas que distribui o remédio de graça para a população. Estabelecer o seguinte, uma parte desse remédio de graça está sendo distribuído para a população, uma parte desses recursos que nós investimos nisso, combinarmos com as empresas que elas produzam aqui no Brasil. O que gera emprego, renda e tecnologia aqui no país. 2013 foi um marco em relação a isso. Por exemplo, o Brasil passou a voltar a produzir insulina, que nós parávamos de ter produzido. Nós entramos na última fronteira dos medicamentos de câncer e doenças crônicas, que são chamados medicamentos biológicos. Medicamentos extremamente caros e bastante modernos, que o Brasil importava tudo de outros países. Passamos agora, nessas parcerias, a passar a produzir 14 tipos de medicamentos para câncer e doenças crônicas. Passamos a produzir aqui no Brasil um tipo de medicamento para o câncer, como o imatinib, que é um medicamento oncológico novo, ou seja, para tratamento do câncer. Passamos a produzir agora a vacina para o HPV, que vai vacinar as nossas meninas e adolescentes, protegê-las do câncer de colo de útero. Só para você ter ideia da vacina do HPV. Uma mãe, se tiver que vacinar a filha agora pelo HPV, ela vai pagar mil reais. Três doses, mil reais para se vacinar. Com essa parceria que nós fizemos, passando a produzir aqui no Brasil, nós vamos poder distribuir de graça a vacina para as meninas e adolescentes brasileiras e gerando emprego, renda e inovação tecnológica aqui no Brasil, na parceria do Ministério da Saúde, com o Instituto Butantan e com o Laboratório Privado Internacional, que detém o conhecimento dessa vacina. E essa produção dessa vacina já começou, ministro? Já começou todo o acordo de transferência de tecnologia, ou seja, toda a tecnologia, o conhecimento, como faz a vacina, que é propriedade de um laboratório internacional, de uma indústria privada internacional, passa a ser transferido para o Instituto Butantan aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Ele começa a incorporar toda a tecnologia e isso é possível porque o Ministério diz o seguinte, eu vou comprar toda essa vacina que é produzida, passa a distribuir de graça para a população e com esse recurso eu estimulo a produção aqui no Brasil. Ok. E existe uma previsão também de recursos, de mais recursos para a realização de cirurgias no SUS? Exatamente isso. O Ministério da Saúde desde 2011 criou uma forma de estimular mutirões de cirurgias para que a gente possa reduzir as filas de cirurgias que nós temos no país. Uma das metas, por exemplo, é ampliar cada vez mais o número de cirurgias oftalmológicas para cataratas. Fizemos grandes mutirões em todo o país e para o ano que vem estamos colocando mais 500 milhões de reais nesse programa que estimula os estados e municípios a organizarem a redução das filas de cirurgias. E com relação à estrutura do atendimento de saúde, quer dizer, existem investimentos também para construção e reforma de unidades de pronto atendimento. Como é que está? Quais são os números dessa, enfim, desse investimento na estrutura do atendimento? O Ministério da Saúde colocou recursos disponíveis para que a gente possa reformar e ampliar 20 mil unidades de base de saúde, são chamados postos de saúde, centros de saúde. Estamos com quase mil UPAs 24 horas em algum tipo de construção. Ou já na finalização da construção, ou no início da construção, o equipamento. E 290 UPAs 24 horas já em funcionamento. Onde as UPAs funcionam no Brasil, de cada 100 pessoas que precisavam ir para o pronto-socorro, 97 têm esse problema resolvido na própria UPA 24 horas. Daí a importância da UPA 24 horas, porque ela é muito boa para quem mora perto da UPA. Porque resolve o problema lá perto da UPA. E é muito boa para a cidade inteira, porque ajuda a reduzir as filas nos prontos-socorros. E no caso dessas UPAs que estão em construção, existe uma previsão para o início de funcionamento delas? A gente depende muito do município que está construindo, do estado que está construindo. Nós queremos a abertura delas o mais rápido possível. A nossa meta é até o final de 2014 ter pelo menos 500 UPAs 24 horas em funcionamento em todo o país. Com relação à política de atenção a urgências e o transporte também dessas vítimas, o SAMU, o que é que tem sido feito, o que é que foi feito em 2013 nessa área, ministro? Nós chegamos a 150 milhões de brasileiros sendo atendidos ao SAMU. A nossa meta é que era chegar a 72%, 70% da população atendida, chegamos a 72% da população já atendida e coberta pelo SAMU. E a nossa meta em 2014 é interiorizar ainda mais, chegar a 75% da população brasileira atendida, implantando os SAMUs regionais no interior. Essa é a nossa grande meta, avançamos muito até 2011 a 2013 na interiorização do SAMU, mas queremos chegar ainda nos municípios mais longínquos, nas áreas de mais difícil acesso, para que a gente possa ter uma cobertura de 75% da população brasileira pelo SAMU. Ministro, já ficou definido que uma parte dos recursos dos royalties do petróleo vai para a área da saúde. O que é que esses recursos vão representar para esse setor, enfim, para a área da saúde aqui no Brasil? Em primeiro lugar, representa uma conquista muito importante. Desde 2007, quando se retirou 40 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde, quando se acabou com a CPMF, de 2007 para cá não tinha existido uma nova fonte de recursos para a saúde. Nós conquistamos os royalties para a saúde e é uma nova fonte de recursos, sem aumentar a carga tributária para a população. Então, isso é um ganho importante que vai chegar para a saúde de acordo com o processo de exploração do petróleo. Quais são as possibilidades para investimento e para aplicação desses recursos? Esses recursos estarão disponíveis para todas as ações de saúde, sobretudo para ações estruturantes, como, por exemplo, incorporar mais medicamentos de graça para a população, de acordo com a produção nacional desses medicamentos e incorporação tecnológica. Expansão do processo de formação de profissionais de saúde. E aquilo que eu diria que é o grande desafio que nós temos na saúde, que é reduzir os tempos para cirurgias e exames em todo o SUS. Ministro, além disso tudo que a gente citou, quais foram os outros destaques da saúde, das políticas de saúde nesse ano de 2013? Eu diria que em 2013 nós tivemos um grande destaque, que foi o Brasil assumir a liderança do novo tipo de tratamento para a AIDS, para o HIV. A decisão do Ministério da Saúde de passar a tratar as pessoas, oferecer o medicamento a partir do diagnóstico que a pessoa faz, terá um impacto muito bom, positivo, para a qualidade de vida das pessoas infectadas, mas também vai ajudar muito a reduzir a transmissão do vírus na nossa população. O Brasil foi fortemente reconhecido. mundialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU, por essa conquista, por assumir essa liderança. Eu diria que esse é um grande destaque do ano de 2013. E para 2014, quais são as perspectivas, quais são as metas do Ministério? Eu diria que é trabalhar muito fortemente o Brasil. Precisa avançar muito ainda na qualidade do atendimento à saúde. Eu diria que nós temos dois focos que nós estamos cuidando muito bem deles. Primeiro, o conjunto da implantação do Programa Mais Médicos, a chegada de 13 mil. Eu sempre disse que quando um médico chega ao município, aparecem novas demandas, novos desafios, que é o município acelerar os recursos de infraestrutura, garantir os medicamentos que precisam ser garantidos, reduzirmos o tempo para a realização de exames e cirurgias. Ou seja, a chegada desses médicos nos municípios, além de aliviar o sofrimento imediato da população, vai trazer novos desafios. E o outro, que é o desafio de implantar essa vacina do HPV, que será para um público de meninas, adolescentes e pré-adolescentes, que é um público que não está acostumado a se vacinar. Nós vamos fazer toda uma preparação nas escolas, de orientação nas escolas, orientação das famílias, mobilização das critérias municipais de saúde, para quando já começar, no início do ano letivo, começar a vacinação do HPV das nossas meninas e pré-adolescentes. O senhor falava agora, novamente, sobre o Mais Médicos. A gente pode considerar que o Mais Médicos é um marco, quer dizer, é um divisor de águas na política de saúde no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Mais Médicos é um marco histórico, porque depois de 25 anos do SUS, ele resgata a essência do SUS, que é colocar a saúde das pessoas que mais precisam conhecer a realidade de saúde do nosso povo e fortalecer a atenção básica, em primeiro lugar, num sistema de saúde. Bem, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, obrigado pela participação. Muito obrigado e feliz 2014 para todos nós. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto